e fala pessoal é mais um vídeozinho rápido aí para o canal eu quero introduzir para vocês hoje esse refletor de led ele vem para completar a linha dos refletores que até então a gente já tinha nós tínhamos o temos o refletor de 50 100 e 200 watts agora então também o de 300 watts é um diferencial muito bacana dele é que a fonte dele já é uma fonte chaveada tá vendo ele aceita qualquer tensão alimentação dele qualquer tensão de 85 a 265 volts o que com certeza é um diferencial muito grande todo mundo sabe que a energia no brasil é uma grande piada né e o led só queima por sobretensão nunca por subtensão então o fato dele ter uma fonte chaveada de entrada já garante uma proteção muito maior do que os refletores comuns tradicionais que tem por aí no mercado que é só 110 barra 220 que ele é uma fonte simples né então isso aqui já é uma fonte chaveada um grande diferencial outro grande diferencial é o fato dele ser ip67 a maioria dos refletores no mercado são ip65 ou 66 esse já é ip67 pode ser instalado ao tempo o design também dele muito bonito para quem já comprou já teve a oportunidade de pegar em mãos consegue entender facilmente é os refletores tradicionais são simples e esse aqui já é mais bonitão assim né pode ver que o design dele é é bem bacana o nível de acabamento é muito bonito também um produto que vem aí para completar a linha dos refletores que até então é já tínhamos vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês logar no site ver os detalhes mais detalhes técnicos sobre eles sobre lumens é dimensões e também para tiver preço lembrando que é ali no site da brasil tech é para você ver preço basta você fazer login é se você ainda não tem cadastro no com a gente na empresa basta você fazer um cadastro ali pelo site mesmo clicar em comprar fazendo um cadastro e aí a você vai liberar acesso aos preços já com os tributos de acordo com o teu regime o teu estado e os descontos já é de acordo com o teu cadastro se tu já tem esse cadastro então faz login a mas você não lembra senha é chama alguém ali no whatsapp no e-mail tá ali no site certinho e pede para te passarem o login senha aí você consegue gerenciar tudo por ali ver os preços fazer orçamento e tudo mais que precisa também é vou te pedir que se não for inscrito no canal se inscreva aí no canal para dar uma força para gente é clica no sininho de notificação para te receber os vídeos assim que a gente postar novos vídeos e clica no joinha aí dá um like para mim que assim a gente continua fazendo vídeos é mais vídeos né legal pessoal obrigado grande abraço tchau